Bom dia pessoal, tudo bem? Paz do Senhor Jesus pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um Devocional, tá? Então, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês uma palavra da Bíblia. Quero compartilhar com vocês. Eu sempre oro antes de começar aqui o Devocional. Se você não sabe, nós temos Devocional toda segunda-feira de manhã, mas sempre que dá eu libero no domingo de manhã. Então, se você vir domingo de manhã aqui e não tiver, pode vir na segunda-feira que já vai estar liberado pra vocês o Devocional da semana, tá? Então, segunda-feira é Devocional e no restante da semana nós temos vários outros vídeos de outros assuntos, tá? Inclusive, de beleza, porque o foco desse canal é esse. Sou cabeleireira há muitos anos e de um tempo pra cá o Espírito Santo tem me incomodado pra trazer a palavra dele e eis-me aqui, né? Eu sempre gosto muito de orar antes de começar, né? Eu oro antes de entrar aqui, de começar a gravar, mas eu também quero orar antes de começar aqui a falar com vocês, a trazer a palavra, amém? Então, eu vou fazer uma oração breve, até porque nem todo mundo assiste todo o vídeo, mas eu quero fazer uma oração por você, mesmo que você não vá assistir o vídeo inteiro, amém? Então, fecha os teus olhinhos, liga o teu pensamento no céu e vamos falar com o Pai. Espírito Santo da verdade, primeiro eu quero pedir perdão pelos meus pecados cometidos por falação, pensamentos, porque isso é a única coisa que nos impede de que as nossas orações sejam respondidas, é o pecado. Então, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu agradeço ao Senhor por mais uma semana que se inicia, pela saúde, pelo Senhor estar me blindando, blindando a minha família dessa pandemia, blindando meus seguidores. Eu clamo para que agora o Senhor blinde a vida de cada um que está orando comigo. Espírito Santo, traz a paz, paciência, graça para assistir todo o vídeo, ouvir a palavra que o Senhor separou para nós. A glória é toda tua, a honra é toda tua, eu não sou nada nem ninguém, apenas um instrumento que eu diminua, que eu suma, que o Senhor cresça e resplandeça na minha vida. Então, recebe esse devocional, esse momento que estamos separando para nos relacionar com o Senhor. Recebe, traz da tua sabedoria, da tua graça para nossas vidas, nessa semana que se inicia. Eu já te apresento todas as situações, problemas, tudo o que nós teremos para resolver nessa semana. já clamo, entra com a tua provisão. Abre a porta de emprego para o desempregado, prepara o mantimento para quem não tem, prove o dinheiro de pagar o aluguel para quem não tem, traz paz, tranquilidade para esse pai de família, essa mãe de família que não está sabendo o que vai preparar para o almoço. Pai, prove também uma cesta básica para quem precisa, em nome de Jesus. Amém? Gente, hoje eu vou fazer algo inédito. Saiu uma palavra maravilhosa, graças a Deus, desde quando eu comecei esse ano a fazer o devocional, só sai palavras para quem está com o coraçãozinho angustiado, preocupado. Eu até peço que você veja os outros vídeos que vai estar aqui ou aqui no card, tá? Os outros devocionais, cada um tem uma palavra de Deus para você. E hoje nós vamos meditar em Salmos 65, tá? Que é um salmo de bênçãos, que Davi dá graças a Deus pelas bênçãos recebidas. E eu tenho que falar para vocês que eu recebi várias bênçãos essa semana que passou. Uma delas é espiritual. Não sei se vocês acreditam em demônios, mas tem um testemunho para falar sobre demônios para vocês que aconteceu comigo. E eu vou falar mais para frente. Primeiro eu vou trazer a palavra que o pai separou. Não reparem na minha voz, eu só vou cantar esse corinho pequeno e aí eu leio a palavra e a gente já medita nela. É o coro do hino 372 da Arpa Cristã, tá? Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, 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 sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Amém? Você vai vencer. Espere em Jesus que você vai vencer. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a situação. Você vai vencer se você estiver esperando em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que quem confia no Senhor não fica confundido, tá? Você pode esperar que Ele vai te responder e você vai vencer. Amém? Então, como eu falei, não prestem atenção na voz que é péssima, mas graças a Deus Deus não está preocupado com o timbre da tua voz, está preocupado com a tua adoração, amém? Então, hoje nós temos o Salmo 65 para meditar. Graças a Deus, hoje Deus deu uma palavra tão maravilhosa, gostosa, que é exatamente como eu estou, tá? Então, no final eu vou dar o testemunho sobre demônio, tá? Então, ó, o título é Davi louva a Deus e dá-lhe graças pelas bênçãos recebidas. Olha que delícia. Eu vou ler aqui, ó. Salmo 65 diz, A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto, ó, tu que ouves as orações, a ti vira toda a carne, prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoa as nossas transgressões. Bem-aventurado a quem tu escolhes, fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa, do seu santo templo, com coisas tremendas e justiça nos responderá. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes, singido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. E os que habitam nos fins da terra, temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Amém? Até o oito tá ótimo. Então aqui, gente, ele tá engrandecendo a Deus, que ele tá muito feliz, né, tá agradecendo pelas bênçãos que Deus guarda na saída, na chegada. Deus guarda o que tá perto, o que tá distante, o que tá no mar, o que tá na terra. Não importa onde você estiver, Deus ele te guarda, ele sempre te guardará. Porque ele é a nossa proteção, sabe? Quando você aceita Jesus, é como se nós fôssemos colocados dentro de uma bolha e estivéssemos protegidos, sabe? Porque é exatamente isso, o Espírito Santo, ele começa a te proteger. Então os demônios, as ações do mal, elas não ficam mais ao seu redor, elas ficam ao seu derredor. Porque ao seu redor estão os anjos para te guardar, para te proteger, para te blindar, para te dar os livramentos necessários. Então se você, se na sua casa, você sofreu um acidentezinho doméstico, agradeça a Deus ao invés de reclamar e de xingar. Porque com certeza poderia ser pior e Deus te livrou. Parece coisa pequena, mas ó, aqui o meu dedo tá até inchado. Gente, quase chegou no nervo, isso aqui tava um buraco, tá? Eu tive um acidente doméstico quando eu fui limpar o meu liquidificador. isso foi ontem, tá? E ele tava ligado na tomada e ele ligou na minha mão. Gente do céu, eu passei umas duas horas sentindo a mão quente e o dedo fervendo, sabe? Então assim, eu vi que foi um livramento de Deus que podia ter sido pior, podia ter pego um nervo, podia ter pego uma veia e graças a Deus foi super profundo, mas não pegou. E hoje eu tô vendo o quanto tá superficial. Gente, vocês não tem noção de como isso aqui tava fundo, tá? Profundo. E amanhã eu sou serva na igreja, então amanhã a gente vai mais cedo pra limpar a igreja, pra preparar a igreja pro culto. E assim, o inimigo se levanta, principalmente quando ele vê que você tá sendo abençoado, mas ele levanta pra cair porque ele é um derrotado, amém? Então essa palavra, como ela é de ação de graças, eu vou dar um testemunho pra você, pra você ser edificado. Eu, quando eu me converti, meu pai, ele sempre foi da Assembleia de Deus, e glória a Deus, eu gosto muito dessa igreja, tá? E, então lá eles têm aquilo, vai começar o culto, eles louvam três hinos da harpa, né? A Assembleia tradicional. E eu aprendi assim, gente, eu confesso que eu fui até muito tempo, eu não sei quantos anos, mas foi muito tempo da minha vida da Assembleia. Então, tem coisas que ficam ali com você. E eu aprendi que quando você precisa de uma resposta, de uma bênção de Deus, de algo mais apressado, você pode fazer campanhas, o que seria isso? Você pega, determina quantos dias o Senhor tocar no teu coração, ah, vou fazer sete dias de campanha, só eu e Deus, no meu quarto. Então, eu tô falando a forma que eu faço, sete ou três dias, e aí eu vou lá, eu louvo três hinos de sangue da harpa cristã, e leio uma palavra tal, que Deus tocar no seu coração, e aí eu oro pelo aquele objetivo. Então, eu sempre fiz isso. Hoje em dia, eu sou da videira há mais de dez anos, graças a Deus, e lá eles têm uma visão espiritual muito boa também, mas lá eles não louvam a hino da harpa, mas isso eu nunca deixei. Até hoje, eu faço campanhas na harpa cristã, porque, gente, é poderoso, não tem demônio que resista a hino de sangue da harpa, tá? Então, inclusive ontem, ontem eu terminei uma campanha de três dias, louvando os hinos de sangue, três hinos de sangue, cantavam, leia a palavra, e orava. Fiz até em família dessa vez. E aí foi quando Deus me deu essa bênção. O Espírito Santo me incomodou pra fazer uma campanha de três dias, que Deus iria me dar uma bênção. E eu fiz essa campanha com a minha família, encerrou ontem. Só que na quinta-feira, que era um dia antes de acabar a campanha, nós fomos visitar uma igreja. Eu descobri uma igreja aqui na minha cidade. Na minha igreja só tem culto uma vez na semana. Na verdade, são duas, que é no domingo na igreja e na quarta-feira nós temos as células, tá? Então, são só esses dois dias da semana. Só que aí eu descobri uma igreja na quinta-feira, uma igreja da Assembleia, que Deus usa muito a irmã lá. E aí, na quinta-feira a gente tá sempre indo lá, visitar e Deus revela ela, pra ela, e ela revela as pessoas no culto, fala a situação e ora. E as duas vezes, a gente já foi duas vezes, as duas vezes que a gente foi, eu já fui revelada. A primeira vez tinha uma fúria muito grande do inimigo na minha vida e Deus revelou que eu tava tendo o livramento de uma bala perdida. Aí, nessa quinta-feira passada, que foi quando, que no outro dia, anteontem, né, quinta-feira passada, que a gente foi, e no dia seguinte, na sexta-feira, eu ia terminar a campanha. Então, na quinta passada, que a gente foi pra igreja lá visitar, Deus revelou que tinha um demônio que me perseguia. e naquele dia ali, Deus tava repreendendo esse demônio. E, gente, eu confesso pra vocês que, de um tempo pra cá, aconteceu uma situação espiritual aqui na minha casa, que eu orei e tal, por algumas pessoas, e aí, depois, em sonho, eu vi um demônio que era corpo de humano, cara de cachorro, pé de cachorro. Deus fala muito comigo por sonhos, já tem vários sonhos aí, revelações, que eu, até sobre a pandemia, teve uma revelação que eu vou procurar deixar nessa parte daqui pra vocês, tá? Do devocional. E, gente, eu fiquei surpresa, porque eu vi aquele demôniozão horroroso, corpo de humano, pé de cachorro, sabe? Cara de cachorro. E aí, esse demônio tava sentado, se lambendo, e eu ficava olhando assim, todo mundo tinha medo dele, eu falava assim, não tem medo desse demônio não, e eu passava. E aí, veio bem na minha cabeça, na hora que eu, na hora que a pastora falou isso, eu falei, meu Deus, olha só, foi esse demônio que Deus me livrou, ele tava me perseguindo, então. Porque desde então, quando eu tinha orado por essas pessoas, eu vi esse demônio em sonho, e depois disso, gente, tava um peso, uma tribulação aqui em casa, tudo que ia fazer, demorava a dar certo, sabe? E aqui em casa, é assim, quando você entra, você sente uma atmosfera diferente, porque louvor 24 horas por dia, e não tem jeito, a atmosfera do local muda, a gente não assiste TV, é muito raro, como eu já falei aqui em outros vídeos, geralmente é a Esté, que assiste de vez e nunca, aí ela mesma já põe música, então assim, eu fiquei assim, meu Deus, agora eu entendi, sabe? porque depois que eu cheguei no outro dia, depois que eu cheguei da igreja, no outro dia que eu entendi, eu falei, nossa, entendi, porque que eu fui revelada lá, que esse demônio, o demônio era o demônio que eu tinha visto no meu sonho, então eu fiquei assim, pensando, Deus é lindo, então mesmo que você acredite ou não acredite em demônios, eles existem, e eles acham melhor quando a gente não acredita, porque eles podem pintar e bordar na sua vida, e você não faz nada, tá entendendo? Então vigia, vigia mesmo, se você quer uma bênção, uma coisa mais agilizada, faz uma campanha de três dias, lendo um salmo, orando, cantando três hinos da harpa de sangue, ah, eu não sei cantar hinos de sangue da harpa, o YouTube tá aí, gente, o YouTube você acha tudo, eu sempre faço minhas campanhas e canto pelo YouTube, porque eu não tenho voz, eu sou muito, desafino muito, então eu não entendo de música, então eu coloco o hino lá, o hino de sangue, pesquisa, o hino de sangue aparece, eu coloco lá, aí aparece o número do hino, aparece até a legenda, você vai lendo e cantando, junto com a melodia, então facilita, então eu quero deixar esse testemunho pra edificação de vocês, sabe, nós temos que estar sempre de olhos espirituais abertos, porque o diabo não brinca de ser diabo, ainda que você brinque de ser crente, ele não brinca de ser diabo, tá, ele não dorme, enquanto você dorme, ele vai lá e age na sua mente, sabe, então quando você vai dormir, ora, pede pra Deus guardar o teu espírito, pra que você não tenha pesadelo, pra que ele não haja nos teus sonhos, sabe, é muito importante isso, e é isso gente, eu acho que hoje eu não vou deixar muito longo o vídeo não, porque nem todo mundo tem paciência de assistir tudo, mas se vocês pararem pra observar aqui no salmo que nós lemos, salmo 65, Davi, ele tá agradecendo a Deus, né, tá dizendo, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, quem escolhe Jesus, Deus, e faz chegar a ti, para que habite em teus átrios, nós seremos satisfeitos da tua bondade, da tua casa, do seu tanto santo templo, então assim, você foi escolhido por Deus, Deus te escolheu, fica tranquilo, porque olha, por mais que você tá passando por dificuldades, gente, você tem uma casa, um cobertor quentinho, uma cama, ainda que essa casa é alugada, você pode morar nela, sabe, você tem de manhã um café quentinho pra tomar, você tem um almoço, a janta, nesse tempo nós estamos vendo tantas pessoas passando fome, não tem água pra beber, lá na África mesmo, o povo bebe água de esgoto, sabe, então assim, para pra pensar, ainda que tá difícil, você é um escolhido, você vai vencer, como o Hino falou no começo, vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá, pelo sangue de Jesus, nós já somos mais que vencedores, ele já ganhou sua vitória lá na cruz, então só levanta essa cabeça, para de reclamar, para de murmurar, ora, agradece a Deus pelo que você tem, de manhã, a primeira oração tem que ser de gratidão, por mais um dia, pelo ar que você tá respirando, pelos seus pulmões estarem 100% saudáveis, quantas pessoas já tem aí, 80% do pulmão comprometido, tá lá no hospital, ou tá em casa, porque não tem nem leito, nessa pandemia, quantas pessoas já morreram, e você tá aqui, Jesus te conservou até aqui, não foi em vão, se ele te conservou até hoje, é porque ele tem algo pra fazer, através da tua vida, então levanta essa cabeça, para de reclamar, começa a orar, agradecer, quer uma resposta mais rápida, entra pro teu quarto, faz essa chavinha que eu te ensinei, faz uma campanha de três dias, canta a hino de sangue, lê uma palavra, sabe, busca mais de Deus, se você quer resposta, ele tem pra te dar, mas você tem que buscar, não adianta você só reclamar, chorar, resmungar, você tem que falar com quem, pode te dar, te salvar, te tirar dessa situação, amém? Gente, então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero que Deus possa ter falado com você, ai, a minha cama fica puxando meu cabelo, esse negócio aqui, ó, puxa o cabelo aqui, ai, toda hora arranca o cabelo, quando eu terminar aqui, dá pra fazer uma peruca, então é isso, meus amores, eu fico por aqui, acho que, eu acredito que Deus falou com você, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, então, que Deus abençoe, sua semana abençoada, tá, Deus te guarde, te livre de todo mal, Deus guarda essa pessoa que tá aí, me assistindo do outro lado, eu já peço pra você se inscrever no canal, pra na próxima segunda-feira, você receber a notificação do vídeo novo, tá, do devocional, Deus guarda essa pessoa que tá aí do outro lado, fortalece ela, levanta essa cabeça, traz paz, tranquilidade, alegria, em nome de Jesus, toda depressão sai, toda tristeza sai, todo medo sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te desejo uma semana abençoadíssima, na próxima segunda-feira estamos aqui de novo, tá bom, que Deus abençoe, e que você possa ter um dia leve, uma semana tranquila, amém, confia em Deus, todo dia de manhã, ora, o Senhor entrega o seu dia, seus problemas na mão dele, que com certeza o mais ele fará, amém, um beijo grande, tchau, tchau, até o próximo vídeo, não esquece de se inscrever no canal, pra receber o próximo vídeo, e também ativa o sininho, e gente, deixa o joinha nesse vídeo, se falou com você, se você gosta desse tipo de conteúdo, porque aí, o YouTube vai recomendar pra mais pessoas, essa palavra, tá, e assim, essa palavra vai chegar em quem precisa chegar, eu acredito que se Deus me trouxe aqui, pra falar essa palavra hoje, alguém precisa ouvir ela, amém, então fica com Deus, uma semana abençoada, tá bom, meus amores, e aí, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri